Iniciamos o Maranhão Rural de hoje mostrando a realização de dois programas que aconteceram no município de Fortuna. Acompanhe. Dois programas do Senar foram realizados no município de Fortuna. O Saúde da Mulher e o Saúde do Homem tiveram início no povoado Vajão e atenderam aproximadamente 300 pessoas, entre produtoras e produtores rurais da região. O objetivo do programa é proporcionar, juntamente com seus parceiros, um atendimento social que começa com a triagem, passa por exames de sangue, teste para hipoglicemia, Vacinação que previne diversas enfermidades, teste rápido para a identificação do vírus HIV, além de diversos outros serviços oferecidos pela organização do evento, como corte de cabelo para os homens, tratamento de beleza para as mulheres, que no final, ainda recebem um kit beleza. Depois, um lanche para todos e uma palestra que abordou a prevenção do câncer de pênis no produtor rural. Sabe, em relação à questão dos cânceres, tanto de pênis quanto de próstata, principalmente na região do Nordeste, né? Está muito ligada a questões socioeconômicas, então, assim, a questão do autocuidado, né? Então, é importante a gente trazer, focar, mostrar para eles também, para chamar a atenção, né? Procurar sensibilizar esse homem para que ele faça o autocuidado, tenha conhecimento, mesmo que seja aquele conhecimento básico, mas que é importante para o cuidado dele, na questão da higiene. Então, a gente percebe, eu não sei se você percebeu durante a palestra, eles participando, né? Então, isso motiva, isso faz com que... O nosso objetivo é que eles levem as informações para o dia a dia, né? E possa estar melhorando isso na qualidade de vida deles. Produtores e produtoras sentiam-se amparados pelo trabalho realizado entre as parcerias. Porque a gente, com esses eventos que vêm, a gente aprende, né? Muita coisa, a gente recebe, assim, para a comunidade também. Essas coisas são muito importantes, né? O programa iniciou-se em todo o país com o Útero é Vida, e visava orientar as produtoras rurais sobre a importância em cuidar da saúde e da prevenção contra o câncer do colo do útero. Com o tempo, percebeu-se a importância de expandir esses serviços diante da carência socioeconômica de alguns municípios da federação, principalmente no Maranhão, que tem sido atendidos pelo Senar em parceria com prefeituras municipais e sindicatos rurais, deixando os produtores e produtoras rurais satisfeitos com o resultado. O trabalho que a gente começou há uns três anos atrás, mas a gente começou só com as mulheres, por isso que o nome Útero é Vida. Mas agora o programa foi ampliado pelo Senar Nacional, que repercute no Senar do Estado. Inclusive tem aqui hoje uma pessoa do Senar Nacional observando o trabalho, que é muito importante para nós essa observação. E agora, com essa ampliação, ele é agora o programa Saúde da Mulher e Saúde do Homem. Então aqui, nós produtores rurais do Brasil, através de nossas instituições, os sindicatos de produtores rurais, as Federações de Agricultura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, estamos trazendo para as comunidades esse trabalho na área de saúde e na área também de beleza, que dá uma alegria, dá uma felicidade para todas as famílias das comunidades rurais. Outro povoado que recebeu os mesmos serviços oferecidos pelo Saúde da Mulher e o Saúde do Homem, foi o São João do Anajá, uma comunidade de homens, mulheres e crianças que buscam atendimento também de saúde, e começou pela triagem, passou pela coleta de sangue para identificar endemias, palestras. O vírus HPV é uma doença, uma DST, conhecida popularmente como cavalo de Cristo. É uma verdura que fica em cima, e aqui e ali pode virar... Aqui, também foram oferecidos tratamentos de beleza, kits foram entregues, e na Igreja do Povoado, mais atendimento, teste de hipoglicemia e outros serviços prestados pelo Funcionarismo Público Municipal, coordenado pelo Senar. Tanto o trabalho feito lá no Varjão, quanto aqui em São João do Anajá, nós estamos tendo o sucesso esperado com o programa, visto que a finalidade é atender as pessoas do meio rural, e o contingente da procura tem sido grande demais, mesmo nesse trabalho, a Prefeitura já dando um apoio anterior, nesse sentido, na área de saúde, e sendo feito um trabalho preventivo dentro do município, nas mais diversas áreas. Esse trabalho que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, do Povoado, convergiu um número muito grande de pessoas, e nós achamos que os objetivos da instituição estão sendo alcançados. O Senar, além de se preocupar com a capacitação, com a assistência técnica do produtor, ele se preocupa também com a saúde, tanto do homem como da mulher. Esse é um programa que tem sido de grande destaque no Senar, realizando os exames preventivos do câncer do colo do útero, da mulher, e o PSA do homem da zona rural. A população de Fortuna já conhece há muito tempo o Senar, e sabe do comprometimento da equipe. E é interessante que no caso do preventivo, preventivo do câncer do colo do útero, é uma ação que o município realiza, que faz parte da rotina do município. Então, eles têm interesse, eles já sabem. Só que em Fortuna, esse é o quarto programa que está acontecendo esse ano, e com certeza com bastante sucesso. Esse bom trabalho, realizado pelo Senar Maranhão, causou boa impressão até mesmo para quem veio avaliar o serviço desenvolvido no Estado. Como no caso, da assessora técnica do Departamento de Educação Profissional e Promocional Social do Senar Nacional, Leilani Lopes. Olha, a avaliação que eu faço é que esse programa, ele está cada vez, a cada momento, com uma importância, está tomando o rumo que a gente estava, que a gente pretendia mesmo, né? De levar essas ações à área rural, né? Com a prevenção do câncer do colo do útero e o câncer de próstata. Além de se agregar às outras ações, como a vacinação, a aferição de pressão, glicemia, né? Tudo nesse intuito da prevenção da saúde rural. E mais uma vez, quem saía satisfeito era o produtor e produtora rural. Eu acho bem, porque a gente não pode pagar. A gente tem que escorrer para onde seja de graça. Estou achando bacana, muito bom. Você já fez o que de atendimento? Eu só fiz aqui mesmo, só o exame da próstata aqui. Tudo certinho? Certinho, tudo normal. Graças a Deus. Muitos fez aqui, dizem que não deu certo, não deu nada. Digo, ah, vocês queriam que desse doença na próstata? Ah, o que é isso, moço? O trabalho realizado no município de Fortuna é o exemplo de boas parcerias que se preocupam com o bem-estar do produtor e da produtora rural. Com isso, espera-se que estes profissionais da agricultura cresçam cada vez mais. Afinal, só se trabalha bem se estamos bem com a saúde. Música 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 Música